O Tricolor, o time dos desarmes, ganhou mais uma 1x0 na Portuguesa, jogando no Morumbis. Vamos ver como foi a partida. São Paulo deu início, deu a bicuda inicial ali no gramado molhado para 45 mil torcedores. A torcida de São Paulo comparecendo mais uma vez. E o São Paulo já começou fazendo logo os desarmes, jogando rápido ali, correndo bastante, todo mundo lutando e desarmando bastante. E essa foi a tônica de todo jogo. São Paulo lutando, desarmando e a Lusa tentando também. Foi um jogo disputado, foi bacana o jogo. Eu gostei, achei bem legal. O Galopo ali nos 5 minutos já deu uma pegada feia, que gerou uma treta ali. E os jogadores, aquele empurra e empurra de sempre, que não dá em nada e não deu em nada mesmo. E ficou por isso mesmo. Mas mostrou que o Galopo já estava meio atabalhoado hoje. Estava meio trombando. Eu vou falar sobre isso aqui durante o comentário. E aos 7, o São Paulo começou a pressionar mais efetivamente a Lusa, que ficou recuadinha ali, né? O time inteiro para trás, o São Paulo apertando. Mas sem efetividade, né? Aquele toca e toca, o São Paulo trombando muito, né? Aos 10, cartão amarelo para a Lusa, né? Numa pegada ali no Luciano. E aos 11, a primeira batida no gol, o chute do Wellington por cima do gol. Depois o Jandrei cortou alguns cruzamentos da Lusa. A Lusa tentando ali, a Lusa não estava... Ela estava recuada, mas dava uns contra-ataques. Se arriscava um pouquinho para frente. Isso foi durante todo o jogo. Teve momentos até que a Portuguesa pressionou um pouquinho, assim, o São Paulo. Menos do que foi com o Mirassol. Mas aí eu achei que a Portuguesa jogou melhor do que o Mirassol. O São Paulo tentou cruzamentos. O Galopo ocupando bem a esquerda. O time estava bem empenhado, como sempre, né? Como tem jogado essas partidas. O time todo muito empenhado. Com destaque nesse início para o Wellington. Para o estreante Bobadilha, que jogou bem. Achei que fez uma boa partida. E principalmente para o Nicão, que jogou muito bem. Jogou quase que a partida toda. E foi muito bem. Fez várias jogadas pela direita, equilibrando, né? Dessa vez tinha o Galopo e o Wellington pela esquerda. E o Nicão fazendo a direita ali muito bem. Mas também não resolvendo muitas coisas, não, né? Os dois lutando. Todo mundo brigando muito ali no ataque. Mas sem efetividade, de novo, né? O ataque, mais uma vez, atabalhoado. Com muita vontade. Parecia um ataque elefante, né? Tromba, tromba, tromba. Mas não dava em nada, assim. Mas estava difícil mesmo. A defesa da Lusa jogou bem fechadinha, né? Bom time da Lusa. Tanto nos contra-ataques, como na defesa, né? O time da Lusa foi bem. Mas o São Paulo não deu chute no gol, né? O goleiro da Lusa não fez nenhuma defesa, né? A bola que foi, entrou, né? Então a Lusa estava com um bom time. Trombando também bastante com o São Paulo, né? Não era só o São Paulo que estava trombando. A Lusa também estava. O São Paulo começou a abrir mais o jogo ainda pela direita. O Nicão começou a aparecer. E o São Paulo teve alguns desarmes e retomadas de bola com bastante rapidez, né? Por isso que eu coloquei até no título aqui. O time dos desarmes, né? O São Paulo é o time que mais desarma. E desarma rápido. Isso que é importante, né? E ficou esse perde-ganha, ganha-perde aí. Um jogo disputado nesse momento também ali quase indo para o fim do primeiro tempo. Mas dessa vez o São Paulo estava mais equilibrado entre direita e esquerda do que nas outras partidas, né? Até que o Nicão cobrou um escanteio aos 20 minutos. O Alan Franco deu aquela raspadinha para trás, né? Aquela raspadinha esperta de primeiro pau para trás. E o Luiz Gustavo marcou o estreante Luiz Gustavo, que jogou bem, fez vários cortes na defesa. O Luiz Gustavo é alto, né? Então ele ajudou bastante nas bolas aéreas na defesa. E acabou empurrando para dentro do gol. Fez o primeiro gol aí, o primeiro e único gol do São Paulo na partida. Com uma boa partida do Luiz Gustavo. Depois o São Paulo fez mais um gol no segundo tempo, que eu vou falar aí para vocês. Mas foi anulado, né? São Paulo com paciência, chega no gol, né? Isso que precisa acontecer, né? Para de trombar tanto, abrir mais o jogo e ter paciência, né? Está muita correria na frente e que não está resultando em nada. Essa correria parece boa, parece bacana, todo mundo empenhado, mas não está resultando. Já foi a terceira partida, né? Na primeira a gente conseguiu mais gols. Mas aí contra o Mirassol e contra a Portuguesa foi a mesma coisa. Todo mundo batendo cabeça. Luciano e o Caleri trombando, trombando. Parece mais dois marcadores do que dois atacantes, né? Porque eles ficam trombando, marcando, desarmando. Muito bom, muito bacana. Mas a gente precisa de mais, né? A Lusa tentou ir para frente e conseguiu diversas vezes incomodar o São Paulo, né? E aí apareceu o Arboleda, né? Foi a grande partida do Arboleda. Jogou muito bem. Eu já falei aqui, eu gosto muito do Arboleda. Acho que com ele a defesa do São Paulo é outra coisa, né? As bolas aéreas ele resolve, né? E fez várias jogadas importantes também. Indo para frente também ajudando também no ataque, né? E conseguiu também um desarme importante. No contra-ataque da Lusa ele fez um desarme por baixo, assim, muito bom. De craque, assim. Foi muito bem, né? O Arboleda fez uma grande partida mesmo, assim, né? O Luiz Gustavo, como eu falei, ajudou também em cortar essas bolas aéreas. E aí o São Paulo não tomou gol. Pela primeira partida que o São Paulo não toma gol. Embora tenha jogado com uma portuguesa, uma boa portuguesa. Então, isso mostra uma melhora aí no time. Principalmente na defesa teve uma melhora. E vendo também que a gente estava jogando com o time. A gente começou com o time, supostamente um time quase que reserva. Estava sem o Alisson, sem o Pablo Maia, né? Então, assim, tinha vários jogadores ali que... O São Paulo não tem ainda, na verdade, um time titular, né? Mas é um time bom do São Paulo, né? Eu já falei também aqui que o São Paulo não tem mais perna de pau, né? O São Paulo está com bons jogadores, com jogadores de boa técnica. E jogadores principalmente empenhados, né? A gente não tem mais calça molhada aqui. Acho que foi um trabalho aí do Moriçoca, né? A gente não tem mais aquela lerdeza, aquela falta de vinhaca. No time de São Paulo. Todo mundo lutando, todo mundo correndo. E isso é muito bom a gente ver isso, né? Porque quando a gente tem um time assim, mesmo que a gente perca o jogo. Ou não jogue tão bem, né? A gente fica satisfeito, porque as pessoas estão lutando. Também não é fácil. Como eu falei, a Portuguesa causou dificuldades para o São Paulo. Não era um jogo fácil, não estava molezinha. A Portuguesa tem jogado bem no campeonato, né? E tem bons jogadores também. E jogadores experientes também que entraram na Portuguesa. Então, assim, não é fácil, né? A gente está falando assim, ah, precisa melhorar e tal. Mas a gente sabe que tudo assim, com o tempo a coisa vai melhorar. Assim, com o bom entendimento de que o time está lutando. Isso que é mais importante. E as coisas vão se acertando. Eu acredito muito nisso, né? O Nicão continuou bem na partida. E o Galopo continuou estranhoso. O Galopo trombou toda hora. Não dava nenhuma jogada certa. Até que uma hora ele trombou com o cara lá. Tomou uma pesada doida na costela. Isso aí ficou... Não precisa de ser besta, né? Ficou colando lá com a mão na costela. E o cara meteu o pé mesmo, né? Mereceu o cartão amarelo e vermelho ali. Porque foi um revide. E o cara dá uma pesada mesmo na costela dele. E o Galopo ficou sentindo ali. Mas ficou tudo bem. Não foi nada de mais grave, né? Assim. Mas é aquela coisa, né? Estou falando que é bom o time lutar. Mas se for só para lutar, a gente põe os caras do MMA lá. Tem que lutar. E tem que fazer o jogo acontecer. Não dá para reclamar porque a gente está ganhando. Então, duas vitórias, um empate. A segunda vitória no Morumbi. Estamos invicto no Morumbi. Então, também não dá para ficar reclamando dos caras. É início de temporada. Estou acreditando muito. Principalmente por causa dessa vontade. Se é time que tem vontade, tudo fica mais fácil. Mesmo quando está difícil, acaba dando certo. Que é o que está acontecendo. Um jogo difícil, mas acabou ganhando, né? Teve ainda um grande, grande, grande lançamento do Luiz Gustavo para o Galopo. Que trombou de novo, né? Lançamento sensacional do Luiz Gustavo. Não sei quantos metros foi. Bem de longe. E o Galopo trombou. E foi o homem elefante da partida. O homem das trombadas. O São Paulo desceu para o vestiário ganhando de 1 a 0. Isso foi muito bom. Na volta do segundo tempo, né? Voltou xoxo, 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 xoxo. O São Paulo estava muito xoxo. E a Portuguesa também parece que deu uma diminuída no ritmo ali. No começo do segundo tempo. Depois, os dois times engrenaram de novo. Mas o São Paulo estava errando muitos passes, né? Voltou. Parece que meio cansado os jogadores. Ou a concentração baixou um pouco. Porque eles começaram a errar passes. E aí, Bobadilha acabou tomando um amarelinho para ele também. E o Alain Franco deu uma errada ali. Que quase saiu o gol da Portuguesa. O cara chutou no canto esquerdo do Jandrei. O Jandrei foi muito bem. O Jandrei bem na partida, né? O Jandrei bem com os pés. Fez lançamentos bons. Saiu jogando bem. Fez essa defesa importante. Fez mais algumas saídas de gol ali. Socando a bola. Foi muito bem o Jandrei. A gente tem um... Estamos bem de goleiro aí. Não está ruim, não. O Jandrei foi o que ele precisou fazer. Ele fez. Então foi nota 10 para o Jandrei aí na partida, né? O São Paulo continuou desarmando, desarmando, desarmando. Esse foi o grande fundamento do time na partida. Os desarmes rápidos, né? Galopo acabou tomando amarelinho dele também. Deu uma bicuda no joelho do cara, né? O Galopo foi o jogo da luta do Galopo, né? Só brigou, brigou, trombou, trombou. Fez falta pra caramba. Tomou bicuda, tomou pesada. E acabou tomando amarelo dele também, né? Mas os caras estavam descendo a bota já. E também não foi só o Galopo, não. Estava todo mundo parando as jogadas, né? Com falta. No primeiro tempo a gente estava parando as jogadas na categoria. No segundo tempo estava parando a jogada, parando... Parando, derrubando os caras, né? O Carpeta percebeu que estava descambando o time. E já trocou quatro de uma vez. Ele ia trocar três. Mas o Igor sentiu a perna, né? Vamos ver como que o Igor vai ficar. Vai fazer exame. Ele sentiu e acabou saindo também. Então entrou o Pablo Maia. Entrou o Alisson, o Rato. E entrou o garoto Moreira. Moreira, né? O lateral. Garoto de São Paulo. Que entrou bem. Jogou bem. Não comprometeu. Foi bem. Fez uns cortes bons. Chegou a chutar no gol. Lançou. Gostei do Moreira. Vamos ver. É um menino aí para desenvolver, né? Aí saiu o Nicão aplaudido. O Igor saiu mancando, como eu falei. Luiz Gustavo saiu aplaudido. E o Bobadilha saiu também. Não sei se saiu aplaudido. Não percebi. Mas eu gostei do Bobadilha. Achei uma boa estreia dele, né? A gente teve duas boas estreias nessa partida. Além do Moreirinho aí, que foi bem também, né? As mudanças de uma arrumada na casa. É a coisa que eu estou gostando do Carpeta. Que é a segunda vez que ele faz. Essa coisa de trocar rápido, né? Antes de se antecipar. Antes de degringolar, tomar o gol. Ele já mexe no time. Não adianta... O técnico faz muito isso. Toma o gol e mexe no time. Então tem que mexer antes de tomar o gol. De tomar no gol. Tem que mexer antes de tomar o gol. E o Carpeta tem feito isso. Fez isso já na primeira partida. Achei que ele demorou. Mas aí contra o Mirasol. E hoje contra a Portuguesa. Ele trocou rapidão. Estabilizou mesmo o time. Deu certo. O Alisson e o Pablo entraram bem de novo na partida. O Alisson, eu gosto muito dele. Ele é o cara que se dedica. E parece que está melhorando cada vez mais. Ele vai dar a bola ali para o Luciano. Para o rato. Para o gol do Luciano. Que é uma bola sensacional. Luciano e Caleri. Não fizeram o gol. Estão decepcionando por falta de gol. Por luta está bacana. Mas está fazendo falta os gols deles. Então a gente está vivendo um pouco aí. Nessa esperança. Espero que eles desencantem contra o Corinthians. Aí ia ser bom. O goleiro da Lusa não fez nada também no segundo tempo. O goleiro da Lusa não jogou. Ele só tomou o gol. E deu uma saída do gol. Um escanteio lá. Uma bola cruzada só. Então quer dizer. Isso significa o que? Que o São Paulo precisa chutar no gol. Precisa chutar certo. Aí entrou o Ferreirinha. Saiu o Caleri. Ferreirinha foi bem. Mas não teve tantas oportunidades. Não apareceu tanto como nas outras partidas. Não teve muita coisa ali para fazer. Deu uma correria e tal. Tentou algumas jogadas. Foi bom. Porque o São Paulo estava ganhando de 1 a 0. Ele segurando a bola ali na esquerda no ataque. Estava tudo certo. Aí o São Paulo teve de novo escanteios. Seguidos a seu favor. Foi escanteio. O rato cobrou. 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 Estou todas no primeiro pau. O rato podia ter variado ali. Tentado alguma coisa diferente. O Carpeta logo em seguida reclamou de uma jogada. E aí ganhou o Canarinho de presente para ele também. O São Paulo tomou vários cartões nesse jogo. Logo depois disso que o Alisson meteu a bola maravilhosa. Bola de cinema. Linda mesmo. Linda, 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 linda. Para o rato ali na direita. O rato fez tudo certinho. Cruzou para o Luciano. Que escorou a bola para dentro do gol. E foi um golaço sensacional. Que não valeu. O rato estava impedido. Não dava nem para reclamar. Estava impedido mesmo. E ficou nisso. A luz ainda teve alguns escanteios. Como eu falei, o Moreirinha foi bem. Todo mundo ali cortando na defesa. E foi isso. O São Paulo agora com sete pontos na tabela. Está tranquilo. Invicto no Morumbis. O público deu show mais uma vez. Acendeu luzinha do celular. Cantou. Foi bem bacana. E o time precisa melhorar um pouquinho. Mas está bom. Como eu falei. Está bom. Precisa organizar um pouquinho ali o ataque. E vai ficar tudo melhor ainda. Continua apresentando muita garra. São Paulo não tem mais os caras que sem vontade ali. Os lombriga. E isso fez o time melhorar bastante. Fez a gente gostar desse time que a gente está vendo. Eu falei. A gente está ganhando. Mas mesmo que não tivesse ganho. Como foi com o Mirasol. Não ganhou. Mas está bom. Porque os caras. A gente dá esperança para a gente. A gente está vendo que os caras estão correndo. Então. Esse novo elenco do São Paulo. Ficaram os bons. E chegaram caras novos com bastante vontade também. E a gente está bem para enfrentar o Corinthians. Na próxima partida. Na terça-feira. São Paulo e Corinthians. Lá no campo do Corinthians. Então vai ser difícil. Mas é uma possibilidade. São Paulo tem chance de ganhar dessa vez. Finalmente quebrar esse tabu. E ganhar lá em Itaquera. E é isso aí. Cabeças. Curtam o canal. Sigam a coisa toda. Abraços tricolores para todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.